Juditi, de Casimiro de Abreu, gravado por Vicente Na minha terra, no bulir do mato, a Juditi suspira, E como a rudo dos gentis amores, São os meus cantos de secretas dores, no chorar da lira. De tarde a pomba vem gêmea sentida, na beira do caminho, Talvez perdida na floresta ingente, A triste geme nessa voz plangente, saudades do seu ninho. Sou como a pomba, e como as vozes dela, é triste o meu cantar, Flor dos trópicos, cá na Europa fria, Eu definho, chorando noite e dia, saudades do meu lar. A Juditi suspira sobre as folhas secas, seu canto de saudade, E no de angústia ferve do lamento, um poema de amor e sentimento, Um grito da orfandade. Depois, o caçador chega cantando, a pomba faz o tiro, A bala acerta e ela cai de bruxos, e a voz de morre nos gentis soluços, No final suspiro. E como o caçador, a morte em breve levar-me-á consigo, E descuidado no sorrir da vida, Irei sozinho, a voz desfalecida, dormir no meu jazigo. E morta, a pomba nunca mais suspira à beira do caminho, E como a Juditi, longe dos lares, Nunca mais chorarei nos meus cantares, saudades do meu ninho. Para ler outros poemas, acesse www.poeteiro.com Contato, iba, arroba, ibamendes.com Tchau, tchau. Obrigado.